Ah, oi. Então, meu nome é Hudson. Desde quando eu nasci, eu nasci com o cabelo amarelo. Daí, uns anos depois, eu pintei com vermelho, porque né, amarelo era a minha cor favorita. Mas agora, vermelho é a coisa mais simpática pra mim e mais ruzenta. E quando eu tinha uns 11 anos, eu participava de uma série dos anos de 2017. Só que eu não lembrava o nome. Daí eu decidi de participar. Incrível, não é? Daí eu tive muitos amigos. Na verdade, eu tinha 5. E todo mundo se transformou em um pet por uns 2 anos. Então, era isso. Isso era a minha história.